Então cola, cola do meu lado se possui rodão de escola Cola do meu lado que eu faço você decola Cola do meu lado pra eu poder te amar Então cola, que minhas mudas são carregadas de varola Pra te viar as cultuantes da escola Fala de ser um açufado e se amar Mas toda vez que ela parte, parte quem me bate Tudo que eu criei agora era um bom teu tempestade Sem alarde, pelo menos eu campo de parte Por você não daria minha vida feito um mar De soprovinho de ideia nativa da minha cabeça E a semente que eu planto, espero que um dia floresça Você me encanta com seu perfume e beleza Alguns dias chega o teu corpo e te levo junto a princesa Então cola, cola do meu lado se possui rodão de escola Cola do meu lado que eu faço você decola Cola do meu lado pra eu poder te amar Então cola, que minhas mudas são carregadas de marola Se as divinas heranças muito hoje na escola Cola do meu lado pra eu poder te amar Mas você sabe Passar mil anos jurados não tava contendo O barco tá chegando aqui, eu fui brindo no tormento E vendo o momento que eu tento atemporal Mas as divinas heranças muito hoje na escola Então cola, cola do meu lado se possui rodão de escola Cola do meu lado que eu faço você decola Cola do meu lado pra eu poder te amar Então cola, cola do meu lado se possui rodão de escola Que as minhas mudas são carregadas de marola Se as divinas heranças muito antes da escola Cola do meu lado pra eu poder te amar Envolvente, senadora Minha mente dominou Só teu anjo, inocente Que ensinei o que é o amor Meu pensamento, minha emoção As nossas vidas no seu coração Não sou tão forte ao ponto de ver Você batir, eu ficar sem você Envolvente, sedutora Minha mente dominou Sou teu anjo, inocente Que ensinei o que é o amor Envolvente, sedutora no olhar Atraente, mente, dominadora Agora vai manipular Queria me feitiçar Sorriu pra me envenenar Pegou meu coração Parte e foi pra outro lugar Me iludicou Sou jeito de menina Malcriada, corba criada A vida ensina Só que eu não sou sombra Pra sair correndo atrás Perdeu Dá licença aqui que eu sou mais eu Envolvente, sedutora Minha mente dominou Sou teu anjo, inocente Te ensinei o que é o amor Involvente, sedutora Minha mente dominou Sou teu anjo, inocente Te ensinei o que é o amor Sou teu anjo, inocente